Fala galera, beleza? Mais um videozinho aqui de Black Ops aqui, já tava na minha aba de DVR de jogos, um gameplayzinho simples aí no mapa Fringe, jogando com a Razorback, um gameplayzinho mais básico pra mostrar a habilidade do Ruin, o Overdrive, tava jogando pra habilitar ali as roupas especialistas, né? Daí ficou legal um triple feed ali com ele, usando ali mais ou menos, esse trancho é massa que é a gameplay ali, no cantinho, sempre aparece a galera, o spawn vira direto, e você tem que dar uma flanqueada ali, usar bem os movimentos ali no mapa, você dá bem ali, pegar um frag decente ali, nessa hora da gameplay aí, você dá uma flanqueada, pega todos os inimigos por trás ali, evita um pouco a gunfight ali, nesse trancho que eu uso, tá todo mundo ali tentando invadir o spawn, você pega todo mundo pelas costas easy ali, ó. Mas é isso aí galera, espero que tenham gostado aí, fiquem ligados aí que eu posto outras gameplay aí na sequência, beleza? É nóis!